Se você entrou nesse vídeo querendo saber mais informações sobre o SB2 Turbo, esse vídeo é pra você. Eu vou te relatar toda a minha experiência com o SB2 Turbo, tá? E aí, ao longo do vídeo, você vai tomar a melhor decisão, né? Eu vou falar como funciona. Não é um vídeo longo, eu vou te dar a real sobre o SB2, se ele tem efeito colateral, né? E aí, só que antes de continuar esse vídeo, eu só queria te dar, assim, um aviso importante, né? Eu tenho várias coisas aqui pra te colocar, pra te tomar a melhor decisão. Só que uma delas é o seguinte, como o SB Turbo 2, ele tá um sucesso, tem influencer falando, artista, tá? Tem alguns sites divulgando e não são autorizados a divulgar, o que que acontece? Ou não vai chegar na sua casa, ou vai chegar uma cópia e não é o SB2, né? Então, o SB2 Turbo, o que eu vou relatar aqui pra você, pra você decidir, tem que ser o original oficial. Eu deixei abaixo na descrição, no primeiro comentário. Até porque, afinal de contas, o fabricante do SB2, ele levou muito tempo testando antes dele vir pro mercado. E o SB2 Turbo, ele já tá há um bom tempo aí no mercado, já ajudou aí mais de 70 mil pessoas. Por isso, eu gosto de falar desse produto, e eu vou contar pra vocês. Pós-pandemia, eu acho que todo mundo sofreu um pouco, mas cada um com seus problemas. Eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho compulsão alimentar, mas nessa época eu fiquei realmente muito mal, tá? E até eu encontrar alguma coisa, e não faz muito tempo que eu encontrei o SB2, foi muito difícil pra mim. E confesso que, ao adquirir o SB Turbo 2, por que que eu resolvi? Primeiro que foi indicação da esposa de um médico que é minha amiga, e ela falou que era um produto diferenciado, porque ele não só vai emagrecer, ele vai desintoxicar o teu organismo, né? Desinchar ali, vai naquelas áreas mais profundas, aquelas gorduras mais difíceis que a gente tem, né? As pochete, a gente brinca, mas dói na gente. Se você passa pelo que eu passo, engordando, emagrecendo a vida toda, tu sabe do que eu tô falando, não é fácil. Muitas vezes tu não tem vontade de ir na esquina, tá? E é esse o diferencial, que além do emagrecimento que tá me proporcionando, eu tô com mais ânimo, então eu tô começando a ter de volta a minha autoestima. O SB2 Turbo me devolveu a autoestima. Eu vivo no banheiro fazendo xixi, número 2, porque eu tinha muita dificuldade, principalmente no número 2, né? Parece que limpe, realmente, né? Indo a fundo ali, eu comecei a pesquisar mais sobre a suplementação do SB Turbo 2. Ele é pra isso, ele vai suplementar o teu organismo, desinchar, desintoxicar, emagrecer, e ainda te ajudar, né? A voltar a ter ânimo. Eu deixava de ir numa festa, eu deixava de, às vezes, numa reunião de trabalho, dava desculpa, porque eu não queria sair de casa, fora aquela compulsão louca. Hoje, eu não passo fome, né? Eu me alimento, eu tô conseguindo me alimentar normal, que era uma coisa que eu não conseguia há muito tempo. Então, o SB2 Turbo, ele vale a pena, mas outra coisa também, pra você não botar dinheiro fora, você, ao adquirir o SB Turbo 2, você tem que fazer o uso frequente. Eu digo isso porque ele não é um milagre, tá? Se você já viu o vídeo, e eu já vi, dizendo que tu vai perder 30 quilos com o produto, que, né? Em 30 dias, isso é mentira, pessoal. Você, quando pega um produto que funciona com o SB2 Turbo, ele vai funcionar, mas você tem que fazer o uso dele. Primeiro, frequente, sem esquecer. Eu digo isso porque eu indiquei pra minha prima, e ela tomava um dia, dois, três, esquecia. Desse jeito, tu não vai ter efeito, tá? Tem que tomar todos os dias, como diz aqui no site oficial, tá? E um período mínimo de três a seis meses, porque cada organismo é um organismo. E aí, sim, ele vai responder da maneira que tem que responder. E se você quiser continuar utilizando, não tem problema nenhum. Afinal de contas, ele é 100% natural e não vai te dar nenhum efeito colateral. Pelo contrário, o efeito que eu tenho com o SB2 Turbo, eu só colho benefícios. Então, ele funciona, vale a pena de verdade, mas tem que ser o original. E eu deixei pra você conhecer e tomar a sua decisão. Aqui abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Até mais!